Hoje nós estamos aqui na Selga, no armarinho Selga, para fazer uma demonstração dos gabaritos da Wickerabalt. Hoje nós vamos falar a respeito do gabarito quadrado. O que é que você pode elaborar com esse gabarito? Então eu trouxe algumas ideias dos florais e peças decorativas. Nós vamos precisar de cinco partes, né? Vocês estão percebendo que eu estou usando só o gabarito quadrado. Que é com ele que nós vamos elaborar todos esses modelos de flor que eu te mostrei agora. Então, essa daqui, ó. Olha, eu vou dobrar assim. Tá vendo? Eu vou transformar o quadrado num triângulo, ó. Depois do triângulo, eu vou pegar essa ponta e vou levar pra lá, ó. Ó. Essa outra ponta, eu vou virar pra cá. Ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Quadrado, tá vendo? E as duas pontas aqui. Então, eu vou... Agora, a montagem é que vai fazer com que a sua pétala fique armada. É na hora aqui da costura que a gente vai fazer que ela vai ficar nesse diferencial. Você vai seguir o quadrado. Né? A parte reta da pétala, você vai seguir ela. Ó. Essa parte, ó. Você vem com a costura até aqui. Aqui, você vai virar pro outro lado. Costurando sempre na posição que está a dobra. Ó. Ó. Então, é essa forma aqui, ó, de alinhavo, de costura, é que vai fazer com que a sua pétala fique assim. Então, nós vamos juntar cinco pétalas dessa pra formar esta flor. Primeiro, triângulo. Ó, triângulo. Depois, a ponta pra cá e a outra ponta pra cá. Ó. Então, nós vamos costurar aqui e aqui. Ó, tá vendo? Como é que ela vai ficando? Triângulo. Dobra. E dobra. Aí, vamos costurar na parte reta. Lembrando que as duas pontas que você fez, né, elas têm que ficar uma sobreposta à outra e também tem que costurar. Porque senão, na hora que você franzir, ela vai soltar. Qualquer dúvida que você tiver com relação aos gabaritos, você pode me procurar aqui no armarinho Selga, né, todas as quintas-feiras, que eu vou te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Já estamos finalizando. Essa aqui é a nossa última pétala desta flor que nós estamos montando hoje, né? Depois que nós juntamos todas as pétalas, o que que nós vamos fazer? Nós vamos franzir, como se nós estivéssemos fazendo as outras comum. Nós vamos franzir, ó, tá vendo? Então, aqui a gente dá umas duas voltinhas pra o nó ficar bem feitinho, tá? Que ela tem que ficar bem firme. Ó, de novo. E vamos cortar. Agora, qual a maneira da montagem pra ela ficar assim? Aqui, ó, é nessa hora aqui, ó, que você vai fazer ela ficar toda voltada pra cima, ó. Você vai puxar ela pra cá, tá vendo? Você vai colocar a mão aqui, ó, no meio e vai puxar. Se você tiver uma ponta de tesoura, um palitinho, você pode ajudar também, né? Pra ela tomar uma forma melhor. Aqui, ó. Então, ela fica toda assim, pra cima. Aí, nós vamos pegar uma flor, uma flor de feltro, repetindo, feltro Santa Fé. Nós vamos colar aqui no molo. Ó. E vamos colocar um outro botão. Esse aqui. Que também é o botão decorativo da We Care About, no formato quadrado, ó. Ó, tá vendo? Então, essa flor, eu usei ela nessa peça decorativa que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu usei ela aqui, ó. Ó. Então, aqui, ó, só usando o gabarito quadrado, nós já fizemos duas flores, né? E temos demonstrado aqui mais três. Eu vou mostrar pra você como você faz a pétala dessa aqui, ó, que é chamada a catavento. Que também é na dobra, né? Do triângulo. Só que, ao invés de nós colocarmos ponta pra cá e ponta pra cá, nós vamos colocar uma dobra só. Só que ela é uma dobra com diferença. Ela tem que ter um diferencial aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz um triângulo, ó. E levei a ponta pra cá, ó. Só que ela tem que fazer um diferencial aqui. Então, aqui, é que a gente vai começar a trabalhar a pétala do catavento. Como eu disse, o que que forma a flor diferente? É a dobradura do tecido que você vai fazer a sua flor. Lembrando que hoje nós estamos fazendo demonstração da We Care About. aqui no armarinho Selga. Nós estamos no armarinho hoje. Então, aqui, ó. Nós já fizemos, entendeu? Nós damos duas voltas pra ela ficar mais firme. Essa aqui, ó. É a pétala dessa flor do catavento. Só que nós montamos ela de maneira diferente, ela ficou uma outra flor diferente. Ela não ficou o catavento. Por quê? Eu fiz a mesma dobradura, porém, na hora de juntar as pétalas, eu juntei um pouco diferente dessa. Você vê o efeito. Tá vendo? Aqui montei de um jeito, aqui montei de outro. Aqui ficou totalmente diferente desta aqui, ó. Olha aí, ó. E feita com o gabarito quadrado. A dobradura foi a mesma, porém, na hora da montagem foi diferente. Do mesmo processo, nós colocamos aqui o miolo. E colocamos o botão decorativo da We Care About aqui, ó. Ó, então, com esse gabarito da We Care About, olha quantas flores nós já fizemos, entendeu? Com dobraduras diferentes, ó. Com dobraduras diferentes. Todas essas nós fizemos com o gabarito quadrado, esse aqui da We Care About, tá vendo? Então, ele tem não só essa utilidade aqui, que é o quadrado em si, mas ele tem também essas divisões, né? Que você pode elaborar outras peças utilizando essas divisões aqui. Que, no caso, eu falei que essa divisão aqui mais simples, né? É a que você vai usar pra fazer a tulipa, né? Que é essa aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela é feita com essa parte aqui, ó, do gabarito. Então, com o mesmo gabarito, nós montamos seis flores, né? Uma dessas eu montei e coloquei nessa peça decorativa. A outra eu montei e coloquei em outra peça decorativa e usando tudo isso, o gabarito. As borboletas foram feitas com esse gabarito aqui, ó, que é o gabarito borboleta. Porém, eu só fiz, foi alterar, né? Riscar aqui, ó, o tamanho da borboleta que eu queria. Aqui eu fiz duas do mesmo tamanho, com uma outra menor, em tamanho menor, né? Que é a peça, a parte decorativa. E fiz uma bem pequena, bem menor aqui nessa outra peça, usando o mesmo gabarito. Então, você percebe que o gabarito da Ikerabalse, ela está aqui pra nos ajudar a montar as nossas peças. Sem que a gente tenha necessidade de ficar carregando aquela quantidade enorme de papel, né? Tira papel de um, tira papel de outro. E assim, então, no gabarito você tem essa facilidade. Em um só, você consegue fazer uma variedade de coisas. Essa hoje foi a minha parte demonstrativa dos gabaritos da Ikerabalse. Também dos produtos, né? Que são os botões decorativos da Ikerabalse. Espero que vocês tenham gostado. E venham tirar qualquer dúvida comigo no meu curso, todas as quintas-feiras, aqui na Selga, Arte em Filtro. Tchau! Legenda Adriana Zanotto